É que nós é calvóis, o jeito é envolvente O beijo é mais conforto, o sistema é diferente É que nós é calvóis, a tenta vai ser mais feita A mulher que não gosta, ela tá bom pra noente É que nós é calvóis, a tentada, porta longa A camisa é da ramada, o chapéu é verde e o cavalo é mangalado É que nós é calvóis, a tentada, porta longa Até amanhã, segundo dia, regressa o pagadão, é a mara de Goiás Curbada do carro, me fazia o corrosa, eu vou namorar Eu vou gritar, tchau, tchau É que nós é calvóis, o tempo é envolvente O beijo é mais conforto